Música Já é tradição grandes pesquisadores em matemática se reunirem na UNB no início do ano. Mas a 11ª edição do workshop de verão teve uma característica diferente. Pela primeira vez, o evento foi internacionalizado. O que isso significa? Por ser um evento internacional, os alunos da UNB e também os alunos de fora que vêm participar do evento, eles têm a oportunidade de ter contato com pesquisadores do mundo inteiro. Isso pode gerar novos frutos, novos trabalhos, novos encaminhamentos nas suas respectivas pesquisas. Então, é uma oportunidade ímpar. É um evento muito importante, que a gente consegue interagir com demais pesquisadores na sua área e na matemática no geral. E apresentar seus trabalhos. Então, engrandece muito a sua formação, a sua pesquisa. Então, é um evento que vem crescendo. Já participei de quatro, quarto, quinto evento que eu participo. Então, a gente vê o crescimento do evento e vê como ele contribui para a nossa formação, enquanto aluno aqui do programa de pós-graduação. O workshop foi realizado na Faculdade de Tecnologia e no Auditório da Geologia. A reitora Márcia Abraão e o presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa do DF, Alexandre Santos, compuseram a mesa de abertura. Um dos principais temas da abertura foi a classificação de excelência do programa de pós-graduação em matemática da UNB. Nosso departamento de pós-graduação, ele tem nota máxima na avaliação da CAPES, de um programa de pós-graduação, que é a nota 7. E isso faz com que esse programa, então, seja um dos melhores do país. E isso também atrai pessoas do Brasil e do exterior, que queiram, talvez, futuramente, fazer um pós-doc aqui, ou queiram aplicar para trabalhar aqui. Durante o workshop, a professora Dalvirene Braga lançou três livros sobre educação em matemática. Um sobre o ensino médio no DF, um outro sobre avaliação e um outro sobre a formação do professor de matemática no departamento de matemática. O acesso ao livro, ele pode ser nas livarias, na livaria APES ou na livaria da UNB. E durante o workshop, ele foi disponibilizado no lançamento na quinta-feira. Legenda Adriana Zanotto